Como Joia Rara Como a chama que precisa do combustível E o palhaço de nascer sensível Como histórias que precisam de uma fada Sou uma mulher preciso ser amada Sou uma mulher preciso ser amada Ser amada Ser amada Como uma criança Que precisa ser amada Como a fama que precisa de um artista E o herói de uma grande conquista Como Joia que precisa ser notada Sou uma mulher preciso ser amada Sou uma mulher preciso ser amada 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 Oh, oh, oh